Atenção, o conteúdo desse vídeo é extremamente sensível e nele iremos falar sobre violência doméstica. Se esse vídeo pode gerar algum gatilho, recomendamos que não assista esse vídeo. Estimativas globais publicadas pela OMS indicam que aproximadamente uma em cada três mulheres em todo o mundo sofreram violência física ou sexual por parte do parceiro ou de terceiros durante a vida. Globalmente, 38% dos assassinatos de mulheres são cometidos por um parceiro masculino. E no vídeo de hoje, não será diferente. Mas antes de começar o vídeo de hoje, se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo para ajudar no engajamento e no crescimento do canal. E é isso, espero que vocês gostem do caso de hoje. Terry e David, eles se conheceram em 1983 na faculdade. Ambos estudavam juntos e tinham amigos em comum. Então, como eles faziam parte do mesmo meio social, eles acabaram se tornando amigos. Depois que eles se formaram, cada um foi viver a sua vida, cada um foi para o seu canto. E eles ficaram 12 anos sem se falar. Mas como eles tinham amigos em comum, depois de 12 anos, eles se reencontraram e eles começaram a ter um relacionamento amoroso. Do início, o David, ele se mostrava um cara bem carinhoso, bem amoroso. Ele ia na igreja, era responsável, era muito família. Então, ele demonstrava ser um cara muito legal. Sem contar que ambos, eles tinham o mesmo sonho, o mesmo objetivo de vida. Que era eles se casarem, eles terem os filhos e a esposa ficar em casa, cuidando da casa e das crianças. Enquanto o marido ia trabalhar atrás do sustento da família. Então, assim, os dois eram almas gêmeas, tudo batia, eles se amavam muito. Eles queriam as mesmas coisas. Então, era o casal que todo mundo falava que ia dar super certo. Eles ficaram noivos e em 1996, eles se casaram, depois de um ano de namoro. E depois do casamento, eles foram ter a sua lua de mel no Havaí. E foi nessa viagem de lua de mel no Havaí que a Terry, ela começou a perceber comportamentos inapropriados do seu marido. A primeira vez de um suposto abuso, foi o quarto dia da lua de mel deles no Havaí. E eles iriam passear pra uma praia e pra eles chegarem nessa praia, eles precisavam passar por uma trilha. E a Terry, ela colocou um biquíni e uma roupa confortável pra que ela pudesse passar por essa trilha até chegar na praia. E o David, ele pediu pra que ela tirasse a roupa e que ela fizesse a trilha de biquíni. A Terry achou aquilo muito estranho e ela não achou que ele tava levando a sério. Tanto que ela colocou a roupa e ela seguiu o caminho pra trilha. E ele tava muito bravo. Ela olhou pra ele e perguntou pra ele se ele não ia, se ele ia ficar lá, porque ele tava tão bravo. Então ele se aproximou dela e deu cinco socos na sua cabeça. E detalhe, eles estavam em lua de mel. Eu, dentro desse contexto, já ia embora e deixava esse homem sozinho pra sempre. Nos próximos dias da lua de mel, a Terry, ela ficou extremamente incomodada com aquele comportamento do seu marido. Tanto que ela não queria muita conversa com ele, ela não queria ficar muito próxima dele. E ele percebeu que ela tava estranha e chegou até ela e perguntou pra ela porque ela estava daquele jeito. E ela foi e falou pra ele que ela estava daquele jeito porque ele deu cinco socos na cabeça dela. Aquilo era um absurdo extremo. E ele falou, tipo assim, ah, isso aconteceu há dias atrás. Você tá pensando nisso ainda? Eu nem lembro mais disso que aconteceu. Isso é um comportamento típico de um relacionamento abusivo. Porque ele falou pra ela que ele só tinha feito aquilo porque ele tinha ficado muito bravo. Dentro de um relacionamento abusivo, o abusador, ele faz com que a vítima se sinta totalmente coagida e que ela venha se culpar por aquele episódio que aconteceu, que foi no caso da Terry. Tanto que realmente ela deixou aquilo pra trás e ela continuou com a sua vida e com o seu relacionamento. Conforme foi se passando o tempo, a Terry, ela começou a ver a verdadeira natureza do seu marido, David. Ele gritava com ela se as cortinas da janela estivessem fora do lugar ou se as toalhas não estivessem dobradas de uma certa maneira. Ele até insistiu que ela mantivesse a porta aberta do banheiro enquanto tomava banho ou fazia suas necessidades. Ela tinha tanto medo das suas reações explosivas a acidentes como, por exemplo, caso ela deixasse quebrar um copo. Ela também chegou a citar numa noite que teve uma briga muito horrível porque ela foi fazer o jantar e ela estava com um pacote de espaguete em cima do balcão da cozinha e ele chegou muito bravo e ele começou a questionar por que aquele pacote de espaguete estava em cima da mesa, em cima do balcão e não dentro do armário. E ela disse porque ela estava preparando o jantar e ele simplesmente iniciou uma discussão porque aquele pacote de macarrão estava em cima da bancada e não dentro do armário. Mas ela estava preparando o jantar. Ou seja, ele arrumava motivos absurdos e que não tinha nada a ver só para poder iniciar uma discussão com a Terry. Nesse dia que teve essa discussão do macarrão, o David, ele chegou a empurrar Terry contra a parede e ela ficou com muito medo da sua reação porque ele estava muito bravo. Então ela pegou, começou a descer as escadas do porão e ela começou a fugir dele e ele começou a correr atrás dela e ela queria só simplesmente se esconder. Naquela época, eles já estavam mais de sete anos juntos, eles já tinham duas filhas. A Terry, ela já tinha 30 anos de idade. Foi quando ela, correndo dele, tentando fugir do porão, ela tomou a consciência em si e falou para ela mesmo Eu tenho 30 anos e estou fugindo do meu marido. Isso aqui não é vida para mim. Como o casal tinha duas filhas, meio dessa confusão toda, a Terry conseguiu se livrar dessa briga. Mas no dia seguinte, ainda sobre aquela reflexão, ela pensou Eu tenho duas filhas. Se hoje ele é agressivo comigo dessa forma, o que ele não pode fazer com elas no futuro? Foi quando ela denunciou ele para a polícia, pediu ajuda para a polícia para que ela pudesse sair da casa. A polícia pegou ela e as duas filhas e levou para um abrigo e ela entrou então com o pedido de divórcio. No dia que eles se divorciaram, Terry e David, eles ficaram cara a cara em frente ao júri para assinar o divórcio. E ele olhou para ela e disse Você vai se arrepender disso que você está fazendo. Três anos depois, a Terry, ela deu uma reviravolta em sua vida. Ela conheceu e se casou com um homem maravilhoso, que se chamava Nick Nicolai, que a amava e amava suas filhas. E logo elas souberam recentemente que ela estava grávida. Mas o divórcio ainda deu muito papo, porque o David começou a querer brigar na justiça pela guarda das filhas. E a Terry sempre falava para o juiz que não fazia nenhum sentido, porque ela tinha sofrido de violência doméstica e que ele não tinha capacidade de cuidar de duas meninas. O juiz achou isso certo, então o juiz forneceu apenas aquelas visitas básicas que o pai pode ter para visitar as filhas. Porém, ele sempre ameaçava ela, as meninas falavam que ele sempre gritava dentro de casa, que ele tratava elas muito mal. Então a Terry, ela começou a levar as filhas para visitar o pai em lugares públicos, como por exemplo, praça ou McDonald's ou restaurante. Com medo do que ele podia fazer, se em algum momento ele podia fazer algum mal para as crianças. A Terry fez duas denúncias contra ele para a delegacia, inclusive ela chegou a ter uma restrição na justiça para que ela não pudesse ficar perto dele. E ela também sabia que ele tinha comprado uma arma. Ela chegou a falar isso para a polícia, que ele tinha posse de uma arma de fogo ilegal, mas a polícia disse que não podia fazer nada sem um mandado de busca oficial. No dia 31 de janeiro de 2004, era dia do David visitar as suas filhas. E ele pediu para a Terry para que as meninas pudessem ir até a casa dele, porque ele queria dar um presente para elas. A Terry, ela ficou com medo, ficou incomodada, mas ela acabou deixando as filhas irem até lá. Geralmente, o seu marido, ele ia com ela buscar as meninas, ou junto com ela, quando ela levava as meninas para visitar o pai, mesmo que fosse um lugar público. E naquele dia, o David ligou para ela e pediu para que ela fosse buscar as meninas, que ele queria ter uma conversa com ela, e que as meninas também queriam muito que a mãe fosse buscar ela sozinha. A Terry achou isso muito estranho, obviamente, né? Só que, ao mesmo tempo, ela não queria incomodar o marido, pedindo para o marido para que fosse junto com ela até a casa do David. Segundo a Terry, ela achava que ela incomodava demais o marido, e que isso não era a responsabilidade dele ter que ficar cuidando tantos das duas filhas. Mesmo com medo, ela decidiu fazer o que o David pediu e foi até a casa dele buscar as meninas, mas ela decidiu que só ia esperar que as meninas viessem até ela, no lado de fora da casa. Terry foi na casa do ex-marido para buscar as suas filhas, e quando chegou lá, ele disse que as meninas que tinha até então, seis e quatro anos de idade, estavam brincando de esconde-esconde, e queriam que a mãe as encontrasse. Mesmo que o seu instinto lhe dissesse para não fazer isso, ela não queria desapontar as suas filhas, e então ela entrou na casa. Três horas depois que Terry e as meninas deveriam estar de volta, Nick, o marido da Terry, chamou a polícia. Ele disse que a sua esposa tinha ido buscar as suas filhas na casa do David e que não tinha voltado. Ele forneceu o endereço do David para a polícia, e eles reconheceram o que tinha acontecido. A polícia falou para o Nick que horas antes dele ligar, uma mulher tinha ligado para a polícia, e ela aparecia sem fôlego e desesperada, pedindo ajuda, e o endereço que ela deu foi exatamente o mesmo endereço que o Nick, o marido da Terry, tinha dado à polícia. Então eram duas denúncias direcionadas a um endereço. A polícia, ela já tinha ido lá por conta da ligação mais cedo de uma mulher ofegante. Mas quando o outro carro da polícia chegou, eles viram que a casa estava vazia, e perguntaram para os vizinhos se os vizinhos tinham visto alguma movimentação, e os vizinhos falaram que a única movimentação que eles tinham visto foi que, horas antes da polícia chegar, eles viram o David rebocando um carro que estava estacionado na frente da casa dele. Em seguida, uma segunda ligação aconteceu para o 911. Dessa vez, a mulher permaneceu consciente tempo suficiente para fornecer informações críticas às autoridades. Ela disse que o nome dela era Terry Gendusa Nicolai, e que seu ex-marido estava tentando matá-la. Ela estava na traseira da sua caminhonete verde, e ela não disse nada sobre as suas filhas. Mediante essa ligação, os detetives voltaram para a casa do David, e invadiram a casa dele, para ver se encontravam as duas crianças lá. E eles não encontraram nada, ninguém. Mas eles encontraram provas o suficiente para lidar com o caso da Terry, como um caso de desaparecimento. Talvez a tentativa de um possível homicídio. Lá, eles encontraram calças de boletons pretas, que combinavam com a descrição que Nick tinha dado para a polícia, que era a roupa que a Terry estava usando naquele dia, e uma grande mancha de sangue no tapete, e um estojo de revólver vazio. A polícia, a partir daí, estava trabalhando na possibilidade de que a Terry estava gravemente ferida, e que o David, o seu ex-marido, estava armado. Sendo assim, a polícia iniciou uma investigação em todas as casas dos vizinhos, investigando dentro da casa dos vizinhos, para ver se tinha sinal das crianças, procurando em porões, parando carros verdes sobre a cidade. Então a polícia começou uma investigação bem profunda, para achar a Terry e as duas filhas. Mas nem sinal de absolutamente nada. O David, ele trabalhava como controlador de tráfego aéreo. Então a polícia teve uma ideia de ir até o seu trabalho, e esperar para ver se ele ia trabalhar no dia seguinte. Para surpresa da polícia, ele apareceu no seu trabalho, com uma caminhonete verde, mas dentro do carro não tinha sinal nem da sua ex-esposa, e nem das suas duas filhas. Os oficiais, então, falaram para ele que eles estavam na busca da ex-esposa e das duas filhas, se ele poderia ajudar, respondendo algumas perguntas. Foi então que os detetives, Chris e Thomas, passaram seis horas e meia questionando David, quando tudo estava dito e feito. Imediatamente, ele disse que Terry não tinha aparecido para pegar as suas filhas, então ele deixou as crianças na casa da sua namorada, antes de ir para o trabalho. As autoridades verificaram o local, e ficaram aliviados, quando encontraram de fato as crianças lá. Mas as duas meninas disseram que não viram a mãe naquele dia. Então, os detetives jogaram a bomba e disseram que eles encontraram as calças de Terry e sangue na casa de David. E ele começou a ficar emocionado, enquanto chamava de mentiroso. Ele ficou emocionado, e os investigadores começaram a falar que ele estava mentindo, que ele tinha alguma coisa a ver com o desaparecimento da Terry, pelo que encontraram na casa dele. E ele disse que a Terry foi buscar as filhas lá na casa dele. E ela teve uma atitude muito agressiva em cima dele, eles começaram a brigar, e que depois ele não se lembra de mais nada do que aconteceu, que quando ele acordou, quando ele viu, ela não estava mais presente no local, e só tinha sangue pela casa. O que não faz o mínimo de sentido nenhum, porque a polícia foi até o local, a polícia invadiu a casa, a polícia encontrou as coisas lá, então, tipo assim, não faz sentido nenhum o que ele falou. E a polícia tinha provas o suficiente para detê-lo, para investigar melhor a vida dele, por conta das coisas que tinham achado dentro da sua casa. A polícia começou a confiscar os seus pertences pessoais, e ao abrir a carteira deles, pegaram vários cartões, identidade, várias coisas que tinha lá dentro, inclusive, um cartão com telefone, e esse cartão tinha o endereço e o nome do David, e tudo indicava que aquele lugar era uma propriedade que ele tinha, tipo um depósito. Então, a polícia ligou para aquele telefone e conversou com uma pessoa, e a polícia fez perguntas para essa pessoa que era conhecida do David, e essa pessoa disse que o David tinha ido até esse depósito no dia anterior. A ex-mulher desaparecida, com sangue dentro da casa, com uma visita ao depósito, a polícia já tinha quase tudo nas mãos, então a polícia imediatamente foi até esse depósito, e o que eles encontraram lá foi algo extremamente chocante. Eles encontraram a Terry dentro de uma lata de lixo, sem as calças e com ferimentos gravíssimos na cabeça. A lata de lixo estava coberta de neve, e a sua temperatura corporal era de 86 Fahrenheit. Ela estava a uma hora de morrer, e o bebê, que estava crescendo em sua barriga, não estava mais vivo. David havia infligido tantos traumas em Terry, incluindo o ferimento esmagador em seu crânio, que as autoridades temiam que causariam mais danos ainda se tentasse tirá-la da lata de lixo. Então eles tiveram que deixar ela na lixeira até chegar aos paramédicos. O David estava muito confiante na sua capacidade de escapar, ele só não viu que a Terry estava com o telefone celular quando ele a colocou no porta-mala do seu carro. O que, mesmo ela debilitada e com ferimento muito grave na cabeça, ela conseguiu ligar pra polícia, e essa ligação foi o que fez toda a diferença no caso. Ele a agrediu brutalmente com um taco de beisebol, enquanto as suas filhas estavam sentadas e trancadas no quarto, nos fundos da sua casa, chorando porque estavam com fome, e não mais distraídas pelo filme que ele colocou no fundo para as crianças. A Terry passou quase sete semanas no hospital, passando por dez operações diferentes, e mesmo depois de voltar para casa, permaneceu na cadeira de rodas por várias semanas. Ela estava chateada por não poder mais correr, e pelo menos por um tempo não conseguir subir as escadas para colocar as filhas na cama. Mas ela estava grata por ela e suas filhas estarem vivas, e nunca terem mais que ver o David novamente. Quando a Terry ficou dentro da lata de lixo, os dedos dela dos pés e das mãos chegou a congelar, tanto que ela chegou a perder os dedos do pé. Os dedos do pé dela tiveram que ser amputados, tiveram que ser retirados, porque eu não entendo o que aconteceu, mas acredito por conta do frio, porque além dele colocar neve dentro da lata de lixo, ele colocou a lata de lixo no meio da neve. Então imagina só o que essa mulher não passou. Ela literalmente é uma sobrevivente. E no dia 16 de agosto de 2005, David Larson, ele foi condenado a 35 anos de prisão por tentativa de homicídio doloso em primeiro grau. Alguns anos depois do que aconteceu, mesmo cheia de traumas, a Terry e o seu marido Nick, eles conseguiram conceder um novo filho. Quando perguntam pra ela o que deu forças pra que ela conseguisse sobreviver naquela noite, a resposta dela foi o seguinte. Nancy Rigan, ela dizia, uma mulher é como um saquinho de chá. Só na água quente você percebe o quão forte ela é. E esse foi o caso da Terry, ela foi vítima de violência doméstica, ela quase morreu, perdeu os seus dedos, perdeu o seu filho, mas ela foi uma sobrevivente. A Terry, ela está dentro da estatística de mulheres que passaram por violência doméstica, mas ela poderia estar dentro da estatística de mulheres que morreram por violência doméstica. Só que ela não teve medo de denunciar o marido, que abusava dela de forma muito cruel. Por isso, eu vou deixar aqui o número que vocês mulheres podem estar ligando pra que denuncie se você passou por algum tipo de violência doméstica ou conhece alguma mulher que passa por algum tipo de violência doméstica. Tem um telefone que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo que vocês podem ligar e fazer a denúncia de vocês. E esse foi o caso de hoje. Deixa aqui pra mim nos comentários o que você achou desse vídeo. Se você é novo por aqui, deixa o seu gostei, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo pra ajudar no engajamento e a crescer. Deixa aqui pra mim nos comentários também uma ideia de vídeo, uma ideia de caso. E é isso. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!